Me assustei do jeito que você me falou Tudo do nosso amor Você sempre destrói Falando coisas horríveis que nada te dei A não ser boa e tristeza ainda não tem jeito Sofrendo estou e eu vivo Não quero mais Só perdi você Não volto atrás Não quero padecer Vá, chega teu rumo Depois eu me aprumo Vá, chega teu rumo Depois eu me aprumo Vá, chega teu rumo Depois eu me aprumo Vá, chega teu rumo Vá, chega meu rumo Vá, chega meu rumo Vá, chega teu rumo Vá, chega meu rumo